Olá pessoal, o que vem com vocês? Espero que sim! E vai cenário! Pessoal, vamos aqui! Tô com um cara... Aqui, vamos ao melhor funcionário do jogo! RANDOM! Vamos ver aqui, hein? Só que eu... Bom, tem esse... Cadê? Tem vários tipos de... De... Tipo... Esqueço o nome... Tem vários tipos de... Modos, né? O modo normal... Que são as vidas... O tempo... O tempo é de 3 minutos... E quem tiver mais pontos, ganha! E esse aqui, que é o social... Que funciona lá... Tem vários tipos de... Não, espera! Nem vi o que quer, mas tudo bem! E esse aqui... Hum... Deixa eu ver... E essa aqui, tudo que coisa... Esse aqui é o futebol... Que... Que eu acho que é bem legal! Que é bem legal! Agora a gente vai jogar uma partida normal... Depois a gente vai jogar uma partida no futebol... E depois a gente vai jogar uma partida no futebol... E depois a gente vai jogar uma partida... Só que tem mais diferenças... Fábio... Ó... Tem que fazer gol... Ah... Não sei... Não sei... 3... 2... 1... RALL! 8... 1... 1... Fática! Isso é igual! Era um... V 거야! Uma parte aliara... Tra rir dinheiro... Dec Poder... Aí sei lá... F Understood... É... Tchau, tchau. 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 Bom, isso pode ser uma batida no médio, né? O médio é bem forte. Então, vamos aqui, jornal no futebol. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Não, não, não. O que é isso? O que é isso que eu tenho? 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 Eu vou usar o Petre A Petre, a Petre sei lá Acho que é a Petre Contra a Petre Como é que eu tenho isso aqui? A Petre sei lá A Petre sei lá A Petre sei lá Que é? A Petre sei lá O que é isso que eu tenho? O que é isso que eu tenho? A Petre sei lá A Petre sei lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Goal! Goal! Rando! Um... Um... Devex e ai um... Não vai precisar fazer esses 3. Entendi, vamos lá. E aí é que eu estou tentando repassivar que eu não sei usando isso aqui o bote quer dizer que eu vou fazer aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu querido deus, eu me ajudo O controlador é o que faz o meu rosto que é desperdido, só que... A pontuação, não tem tempo 3, 2, 1, braw Bom pessoal, se gostaram do vídeo deixem um like Se não for inscrito, se inscreva no canal Compartilhe com os amigos e até a próxima